Deixam só os meus canseiros E com a mão hoje no dia E as pessoas são Assim bom E com a mão do seu E tem que ser uma linha de cor Porque eu não sei Se eu me puder Lá é segura Mas essa cultura é uma mistura E tem que tomar Com o cirurgico Hoje eu me transformei O meu votar é erótico, o meu amor de um atômico Foi um amante hipótico, uma vida de fé Por ser um amor fantástico, o poder que cantou O meu amor hipótico, o que me ama a chorir E hoje eu sou um amor de um atômico Foi um amante sanfico, foi um amante hipótico Foi um amante hipótico, o que me ama a chorir E hoje eu sou um amante hipótico Abra sua gente, fora que nem poder a gente Vai dentro da noxente, e todos vão voltar Você pode ser um ótimo, ser um dos de perto Queria ter um acerto, ser um dos de perto Você pode ser um ótimo, ser um dos de perto Vai dentro da noxente, e todos vão voltar A gente vai dar uma plástica, a equilíbrio a te castigar Pode ser o deserto de cá, o louco doce Eu não sei lá, me cheguei, não sei lá, me cheguei Não sei lá, me cheguei, não sei lá, me cheguei Oh boy